Gente, bom dia. Vou fazer um óleo de cravo pra nós. Gente, vai dar vida pro cabelo, gente. Olha o que você vai ver. Olha o cravo, gente, que emagrece. Isso aqui é óleo pra tudo, pra hálito. Vou colocar aqui. Gente, não precisa ser muita coisa, porque isso aqui é muito forte. Olha o que você vê. Vou pôr aqui, gente, o azeite. Tem que ser azeite, gente. Não pode ser óleo, porque cabelo, gente, tem que ser azeite. Gente, esse óleo aqui, vocês vão ver. Vou voltar com ele. Ele vai ficar 15 dias num lugar escuro. Se você tiver um vidro escuro, pode colocar. Vou colocar que eu não tenho vidro escuro, gente. Vou voltar com ele aqui e vocês vão ver o que é isso. Ótimo, gente. Potente. Pode usar nos cabelos. No couro cabeludo, gente. Vocês vão ver o que é que ele seu cabelo, dá vida pros seus cabelos, dá força. Eu volto com esse óleo aqui. Escreve aí, gente. Deixa o like. Jesus abençoou vocês. Obrigada por tudo, gente. Por tudo. Tchau. Fica com Deus. Bom dia. Voltei, gente, com o meu óleo aí de cravo. Olha pra vocês verem, gente. Coisa mais linda. Coisa maravilhosa. Usa, gente. Tá a sua desmeditação aí. Vai crescer seus cabelos. Dá brilho. Dá muito brilho. Olha, gente, o que? Tem que ser azeite mesmo, gente. Tá bom? Pra pôr no cabelo, pra crescer. Vocês vão ver como vai crescer o cabelo. Dá brilho. Vai crescer muito. Vai usando, vai usando. Vocês vão ver. Depois vocês encontram como cresce o cabelo. Inscreve aí no canal. Dá o like. Obrigada por tudo, gente. Jesus abençoou vocês. Fica com Deus. E faz aí, gente, esse olhinho de cravo aí. Vocês vão ver isso aqui. Como que é bom. Como que é ótimo. Maravilhoso. Tá bom, gente? Fica com Deus aí. Tchau. Beijo. Muito obrigada por tudo. Tchau. Tchau.